Música Vamos relembrar Preciso encontrar um remédio pra ver se acabo de vez com essa dor Que me magoou, maltratou o meu ser me fazendo de escravo Seu bem prazer, preciso te ver e falar com você dessas coisas tão belas O tempo levou, não quero pensar no passado ruim E fazer do presente o futuro de um amor sem fim Deixa eu tentar novamente te amar Quero ter você e caminhar pela estrada dessa paixão Prometo irei mudar, jamais deixar-se acabar Pois somos seres criados por essa emoção Pode crer, diz aí, vamos lá então Deixa eu tentar novamente Eu quero ter você e caminhar pela estrada dessa paixão Prometo irei mudar, jamais deixar-se acabar Pois somos seres criados por essa emoção Já que tá no swing, Luiz, que você tá lembrando aí Vamos relembrar uma outra, o que você sugere? Tá no swingão? Vamos relembrar? Haha, moleque, você gosta, né? Todo dia eu te via passeando de shortinho Inzibindo um biquinho, me deixando muito louco Outro dia na piscina, você me jogou um beijinho E eu fiquei amarradinho, mas achei que isso foi pouco Numa noite de calor Fui tomar uma gelada E encontrei no elevador você Então surgiu o amor Esqueci! Entre nós dois No elevador O que mais tem de swing, Luiz? Ah, o Kleber lembra Vai lá, Kleber Hoje eu só quero saber de alegria Cantar bem bonito pra ela Do jeito que eu possa brindar nosso amor Quero beijar sua boca pequena Sentir sua pele morena Bateu a saudade Me chama que eu vou Me pega Se entrega Não, 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 não Me leva bem longe pra ilha do amor Gostosa Toda dengosa Minha voz Eu vou com você, seja lá onde for Isso aí É, moleque Deu pra lembrar um pouquinho aí, Júlio?